Fuligem no ar novamente em terras cariocas, mas dessa vez algo diferente está acontecendo, estamos tendo visões galera, mas são visões periféricas, para isso a gente está aqui no espaço Oi Futuro Ipanema, para conversar com Márcio Blanco, o idealizador dessa mostra, que já está em sua sétima edição. Márcio, conta para a gente como é que está essa expectativa, como é que está o Visões Periféricas desse ano. Então, esse ano é um ano importante para a gente, porque é a sétima edição, e sete é um número meio cabalístico. Ah, eu já estava imaginando. É meio cabalístico, porque sete são os dias da semana, são as cores do arco-íris, as notas musicais. Então o Fuligem está com sorte. Exatamente, é geralmente um ciclo. Todo ano tem um novo homenageado, é assim? Sim, tem três anos que a gente escolhe uma figura que tem a ver com o festival para a gente homenagear. E aí esse ano a gente está homenageando o Marcelo Iuca. Exatamente, Marcelo Iuca esse ano é o cara. E tem essa trajetória, tem essa trajetória como artista, mas também como um cara, um ativista social, um cara que, com os obstáculos que ele teve na vida dele, é um cara que não baixou a guarda e foi em frente. O cara continuou fazendo suas coisas, continuou produzindo, continuou. Tem um trabalho social muito importante, junto com presídios, com presidiários. Então se a gente enche uma sala dessa, se a gente enche um festival desse, com propostas chamadas de periféricos, a gente está enchendo de nossas possibilidades. É importante que o Brasil seja visto por esse ponto de vista, seja narrado porque não é o livro. Esse prêmio, eu estou muito feliz porque não é um prêmio que, em última análise, meu, mas de um pensamento de como ver cinema, de uma emergência, de uma molecada enorme que está fazendo o cinema em qualquer console, de qualquer maneira, que quer exigir o direito audiovisual de contar a sua própria história. Então acho que esse reconhecimento é emocionante para mim. Até porque um artista como eu, que tem posições políticas bem progressistas, essas homenagens não chegam. Então aquele filme, que hoje abre aqui a amostra, foi feito num momento em que era difícil ter um celular que filmasse. Tudo era caro para fazer. Então a gente conseguiu um emprestado que estava... Não era de vocês. Não. Estava consertando e aí o cara conseguiu com o pai dele, assim. Aí o som é tudo feito na marra. Na raça. Na raça, tem uma hora assim que tu vê o pé do, 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 do cara do áudio, assim, sobrando. Esse bandido, tá ligado, que tu ia ficar nessa porra de filme? É. Vai virar celebridade igual a mina aí, tu. Tá ligado, né? Pô, não é celebridade não, cara. E trabalho que nem todo mundo. Trabalho, me divirto normal. Minha vida é normal aí. Tu é celebridade sim. Tu é celebridade sim. Pô, celebridade por quê? Só porque eu apareço na televisão, nada eu ver. Ih, Jarrão, a mina tá desculachando, deixa... Calma aí, mano. Calma aí. Noite de ocupação do Visões Periféricas. Estamos aqui na Praça General Osório, em Ipanema, onde vai acontecer já já uma mostra de cinema. Cinema na Praça. E vamos conversar agora com Monique Franco, que é uma curadora, entre os cinco curadores escolhidos esse ano para ver a sétima edição. Vamos conversar um pouquinho com a Monique Franco. Monique, qual a importância, a responsabilidade de ser curadora de uma mostra tão importante como essa? A importância é contemplar todos os coletivos, todos os laboratórios, todas as oficinas de audiovisual que vêm produzindo mídias, que vêm produzindo trabalhos nessa área. Quer dizer, na verdade, a ideia é trazer uma diversidade de visões. É o que o festival fala, né? O pressuposto do festival. Visões periféricas, algo que integre, algo que contemple a diversidade do Brasil. Então, eu acho que um festival como esse, que está na sétima edição, e a gente sabe no Brasil como é difícil produzir cultura, está de parabéns por abrir as portas, abrir as janelas, abrir as mídias, para que as produções audiovisuais independentes tenham espaço, tenham vez. Exatamente. Com a fala da Monique, a gente também parabeniza essa sétima mostra do Visões Periféricas, nessa batalha árdua de fazer o cinema brasileiro continuar seguindo adiante. E agora eu pergunto para você, meu querido Faísca, qual a sua visão periférica? Evandro, escuta, você está tirando onda com a minha cara? Você está fazendo uma piadinha só porque eu sou vesgo, cara? Que coisa feia! Só porque eu sou vesgo, você acha que eu não sei que eu sou vesgo? Você fica aí no Rio de Janeiro, tá? Enquanto eu fico aqui no estúdio? Porra! Eu sou vesgo, mano! Vocês acham legal? Ficar zoando assim? Olha no fundo dos meus olhos, ó. Chama o intervalo aí, produção! Porra, só porque eu sou vesgo?